Que é 2 Cronicas capítulo 25, aqui nós estamos vendo o rei Amazias que reinou muitos anos, mas só fez coisas bobas. Por que ele só fez coisas bobas, apesar de reinar tanto tempo? É porque ele não tinha o coração perfeito, é o versículo 2, 2 Cronicas 25, 2 E fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez, porém, não com o coração inteiro. Aqui tem uma abertura de entendimento para que a gente verifique se nós estamos crendo em Deus de coração inteiro. Porque quando nós não cremos, o inimigo pode nos usar e vai usar de uma maneira séria.